Cebolinha e Mônica contra Chuck o boneco do mal atenção atenção todas as viaturas estamos atrás do fugitivo ai ai estão me alcançando tenho que achar um lugar para me esconder que legal um presente que estranho não é natal nossa que boneco feio se tivesse um plêmio pra feiula esse ganhava de espalado agora fica sentadinho aqui não sei pra que deixar esse feioso aqui haha você tá é com inveja porque eu ganhei e você não eu com inveja disso? bobona ai por que fui comer aquele sanduíche agora tô com dor de barriga cebolinha que coisa feia não foi eu não foi o boneco que feio culpar o pobre bonequinho olha só ele tá lindo ah quem tá rindo é você seu porcalhão cebolinha não toca no meu boneco eu vou ali e já volto pode deixar moniquinha eu vou cuidar bem dele um bigodinho do Luan Santana e outro do Gustavo Lima agora você tá um xiaomi agora você tá um xiaomi o que foi isso? o que foi isso? desce já desce já dai garoto não você que suba aqui ai eu tô mandando desce já não desço não ai agora você vai ver só algum problema ai? sabe como é né? eu tô meio fora de forma bem que você poderia descer até aqui não ai agora eu te pego seu careca você é muito baixinho olha lá um pombo é o que? você me paga cebolinha o que você tá fazendo com o meu boneco? Mônica ele é o Chucky o boneco do mal ah não fala besteira cebolinha eu vou te provar que ele é o Chucky cuti 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 você é muito irritante vou voltar para a prisão me deixa entrar me deixa entrar oi sentiu saudade? aaaaaaah cebolinha e mônica em anabelle e chucky os bonecos malvados então o plano é o seguinte você entra na casa e abre as portas para mim eba um presente fala mônica a droga só eu que não ganho nada tive uma ideia que vai ser um estolo hehehehe a gola é só esperar a mônica chegar hehehe ela vai levar o maior susto novinh novinhela mônica mônica quem está falando? eu mônica anabelle a boneca anabelle a boneca malvada sim e eu vou te pegar hehehehe hehehehe não não me pega por favor então faça tudo que eu mandar tá bom eu faço canta pra mim ó docinho de leite 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 ó ó ao ó ó ó ó ó ó Pala! Pala! Você é o Lívio! Agora lepita comigo! Cebolinha é lindo e o mais colajoso! Peraí! Isso parece coisa do Cebolinha! Não, Golducha! Eu sou o Anabelle! Se você não é o Cebolinha, quanto é 4 mais 4? Sete! Não! E agora? Cadê a boneca? Mônica Bobinha! Acha que vai me assustar escondendo a boneca? Não é, Anabelle? Te peguei, Cebolinha! Oi, Chucky! Agora por onde eu vou começar? Hein, Benzinho? Pelos cabelos! Pelos cabelos! Arranca tudo! Antes de cortar o meu cabelo, posso te fazer uma pergunta? Anda logo! Desembucha! Você sabe cantar? Se eu sei cantar... Ha! Eu sou o melhor de todos! Não é, Benzinho? Sim, sim! Ele tem uma voz aveludada! Parece até o Gustavo Lima! Vou te mostrar com uma ópera! Fígaro! Fígaro! Eu posso melhorar! Fígaro! Fígaro! Agora onde tá esse pestinha? Hein? Haha! Ele acha que vai me assustar com uma aranha! Gostou, Bobão? Agora você não tem pra onde correr! Ha! Mas eu tenho meu lobô! Você vai nos vencer com isso? Então, o que você acha de ser meu amigo, hein? Eu faço tudo o que você mandar! Você disse tudo? Oh, docinho de leite! Oh, docinho de leite! Oh, docinho de leite! Oh, docinho de leite! Oh, 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 oh! Mais lápido! Mais lápido! Roda, docinho de leite! Roda, docinho de leite! Roda, docinho de leite! Roda, docinho de leite! Cebolinha e Cascão, hein? Cebolinha e Chucky trocam de corpos Hum, ele está bem aonde eu quero Com este livro eu posso voltar a ser humano novamente E ao mesmo tempo dar o troco naquele careca Nossa, o dia hoje está tão lindo, não é Cascão? Tudo numa boa Agora é só apontar o livro e dizer as palavras mágicas Qual eram as palavras mesmo? Hum, lembrei Trocam de corpos Ai, 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 ô Chucky Fala, Cascão, sou eu, o Cebolinha Você não é o Cebolinha Uhul, derrotei ele Cebolinha, vem ver Eu acabei com o Chucky Cebolinha? Eu estou aqui, seu tonto Hum, então prova que é ele Você não toma banho Ah, isso é fácil de perceber É só respirar fundo Você tem medo da água? Nossa, como você sabe disso? Porque eu sou o Cebolinha Se você é o Chucky O Chucky virou Cebolinha Hum, olha só pra essa mesa Só comida boa Acho que vou morar aqui pra sempre Olha lá, Cebolinha Olha lá, Cebolinha Ele tá na cozinha E pela fome que ele tá Você vai engordar 100 quilos Eu tenho que dar um jeito de voltar ao normal Senão eu vou ficar igual a Mônica Bem redondo Hum, e esse livro aqui? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa sobre toca de corpos Ai, eu não acredito Eu virei um picles Ah, então são vocês Larga já o meu livro Ai, Cebolinha Ele tá alcançando Anda, Cascão Só toma cuidado pra não ver Beluba Hoje é meu dia de sorte Um picles Será que tem alguém olhando? Não Então é hora do lanche Fala, Nino Sou eu O Cebolinha Hum, um picles com nome de Cebolinha Muito mais gostoso Hoje não é meu dia de sorte Ahá, até peguei Larga já o meu livro Oi, meninos O que vocês estão aprontando? Mônica O Cebolinha disse que você tem cheiro de ovo podre E não só isso Disse que você tem bafo de onça Eu te pego, moleque Ai, agora eu tenho que encontrar o Cebolinha Ai, aonde que eu vim pra lá? Chispa, chispa Eu não sou comida não, hein Vá em bola Tenho que encontrar o Cascão Ai, que galinha chata Eu já não mandei você em bola Tchau, te encontrei Olha, Cascão Ele tá bem ali Agora é só milar Bem certinho E... Ih, Cebolinha Deu ruim Oh, não Isso parece um pesadelo Eu prefiro ser um picles Ufa, bem melhor Agora eu não elo Uhul Consegui, Mônica Voltei pro meu culpinho Então foi você que me transformou em picles Não é, Cebolinha E lá vamos nós Nino Eu tenho um picles Picles? Eu amo picles Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Não Tchau!